Oi, esse é o canal Histórias de Tarpan e eu tenho uma história pra vocês. Se você tem mais de 30 anos, você deve lembrar de uma novelinha que era exibida na TV em 1996. A novelinha Caça Talentos, que tinha como personagem principal a Fada Bela, interpretada pela atriz, cantora, apresentadora, Angélica. Aquela da mancha na perna, ninguém fala disso mais, né? Mas a Angélica tem uma mancha na coxa. E eu queria falar de uma maldição que acabou interferindo na vida do elenco dessa novelinha. O elenco dessa novelinha acabou sendo amaldiçoado. A atriz Cláudia Rodrigues passa por um processo difícil com uma doença degenerativa. O ator Rogério Cardoso faleceu. O ator Flávio Migliatio se suicidou. O ator Eduardo Galvão morreu de Covid. E a Angélica, né? A menina que na adolescência andava de táxi pra baixo e pra cima. Namorou com o César Filho, namorou com o Maurício Matar. Infelizmente, né? Coitada, ela foi atingida também como audição. Ela acabou casando com o Luciano Huck e tá casada com ele até hoje, né?